Tem ótica e relojoaria Rubi no programa agora, que tal ganhar uma joia de presente? Uma joia permanece, né Rosa? Uma joia pra sempre, é um presente eterno, não é verdade, Rosa? Sim, além de ser um ótimo investimento, né? É, em Natal está chegando, né? Tem tudo a ver, uma joia. Olha só, que conjunto dá pra formar aqui, mas são peças avulsas, a pulseira e o colar, né? Isso, esse é uma corrente portuguesa muito bonita, né? Combinando também com a pulseira. Temos aqui também esse lindo conjunto, né? Nós temos o colar, né? E o brinco com pedras naturais, viu Rosana? Ai, lindas! É, esses são ametistas, citrino, né? Olha, coisa mais linda. Maravilha, aqui também. Olha que graça esse brinco. Esse é de Rubi, né? Esse é de Praziolita. Maravilhoso. Olha aqui, também dá pra formar um conjunto, né? Um par de brincos e o anel. Bem bonito. E um outro presente bacana também é o relógio, né? Nossa, relógio, a gente tem várias marcas de relógio, né? Estão um mais lindo que o outro, viu Rosana? Olha essa linha da Tecnos, que linda que tá. Olha. Maravilhoso. Muito lindo. Temos também, Rosana, olha esse com Madre Pérola, a pulseirinha com Madre Pérola. São bem diferentes, olha, são modelos assim, ó, muito lindos, né, Rosana? Olha esse também. É, mais delicadinho. Uma graça, mais delicada. Olha a pulseira deste. É, as pulseiras estão bem diferentes. As cores agora estão muito modernas, né? Muito, né? Bem bonito. E também, Rosana, a gente tem que lembrar que se você vier correndo, ainda dá tempo de fazer uma aliança, você quer reformar a sua aliança, venha pra Rubi, né? Porque geralmente, no mês de dezembro, o pessoal gosta de trocar as alianças, né? Sim, sim. Aí já aproveita, já vê, já escolhe, né? Que delícia. E facilita o pagamento também. Isso, a gente faz até em 10 vezes, a partir de 500 reais, em 10 vezes no carnezinho. Olha que bem isso, um carnezinho, hein? Nossa. Ou pode fazer no cartão também. Isso, no cartão de crédito, até 12 vezes. E até 12. É, até 12. É ótimo que Relojoaria Rubi aqui na Governador, entre 15 e Moraes, né? Isso, entre 15 e Moraes. E até 15 e Moraes.